São Paulo é uma cidade de felicidade, seu povo é forte, seu povo é de sorte. Não para na pista, na avenida Paulista, São Paulo é emoção e também alegria. É nóis! Com São Paulo da sorte, é nóis! Com o sonho realizar, é nóis! Para sempre sorrir, São Paulo da sorte, sua felicidade é aqui. É nóis! Bom dia! Bom dia, você aí de casa, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais um Domingão de Mudança de Vida com o São Paulo da Sorte. Bom dia, Tânia Oliveira! Bom dia, meu amigo Marcelo Batista! Bom dia para as nossas assistentes de sorteio de hoje. Carol de Vieira, bom dia! Larissa Della Mônica, bom dia! E, gente, 19 de setembro de 2021 é mais um dia de mudança de vida. E hoje pode ser seu dia de sorte, hein? Olha só, prepara tudo aí. Estamos ao vivo aqui pela Rede TV e também pelas nossas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube. E você já sabe, né? Nós estamos aí em todas as redes sociais. Tem bastidores, tem entrevistas, tem dancinhas. Tem muita coisa boa para você acompanhar. Então, procura a gente lá, ó. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no TikTok. Procura a nossa arroba. Procura o São Paulo da Sorte. Culte, compartilha, faça foto, vídeo e mostra aqui para a gente o que a gente quer acompanhar, viu? Olha só, nós pedimos licença, é claro, para entrar na sua casa com muita animação. E tem muita mudança de vida também. Quer ver? Olha só. No São Paulo da Sorte, a mudança de vida é garantida. Confira os Felizardos do último domingo. O primeiro prêmio, R$ 5.000, foi dividido para Eliane Alves de Oliveira e João Edson Mendes. Já o segundo prêmio, uma moto Honda NXR 160, no valor de R$ 16.000, também saiu dividido para Emiliano de Assis Oliveira e Jorge William Olivato Castro. Terceiro prêmio, uma moto Honda XR 300, no valor de R$ 23.000, foi dividido para Lucas Ferreira da Silva e Antônio Clóvis Ferreira da Silva. E o super quarto prêmio, uma picape S10, no valor líquido de R$ 147.000, saiu para quatro Felizardos. Antônio Tangredo Nobre, Luciano Manuel do Nascimento, Luciano Lozaco e Daniel de Jesus Xavier. Além de 30 ganhadores no Giro da Sorte. Compre já o seu título pelo app, site, Facebook e nos pontos de revenda espalhados pela capital. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Olha só que legal, hein? É muito bom estar aqui com vocês todos os domingos, acompanhando de perto sua mudança de vida. E cruze os dedos aí, faz aquela figuinha, porque hoje pode ser o seu dia de sorte. Está tudo pronto para começar, mas antes eu vou apresentar os auditores que vão acompanhar nosso sorteio de pertinho. O auditor da Aplicap, o senhor Elcio Carlos Anunciato. Bom dia! Bom dia! E também a senhora Naira Oliveira de Bourbon, que é auditora da Moreira, associada aos auditores independentes. Bom dia, tudo certo? Podemos começar o sorteio? Bom dia! Sorteio autorizado. Opa, opa, opa! Sorteio autorizado, mas antes também vou apresentar os nossos profissionais de TI. Manda aquele salve aí para o pessoal de casa. São eles que vão digitar cada bolinha que vão sair do nosso globo e vão aparecer aí na sua telinha. Está vendo? Até rimou. Está tudo pronto, ó. Bolinhas numeradas de 1 a 60 no nosso expositor. Elas vão entrar no nosso globo, porque Tânia, você que está vestida de verde hoje, a cor da esperança. Qual é o primeiro prêmio de hoje, Tânia? Vou te dizer, meu amigo Marcelo Batista, está pintando na tela o primeiro prêmio de hoje. 5 mil reais! Boa sorte! Assistentes bolas ao globo. E, minha gente, aqui no São Paulo da Sorte, você tem até as 23h59 do sábado para garantir a sua chance de mudança de vida, viu? Só com a gente, você tem até o último minuto para comprar o seu título. Olha só, tem um revendedor preferido? São milhares de pontos de revenda espalhados por toda a cidade. Mas daí, você quer comprar sem sair de casa? Você também pode! Através do site, aplicativo, Facebook, WhatsApp e também pelo QR Code que você está vendo aí na tela da sua TV. Então, pega seu celular, liga a câmera, aponta aí para o QR Code e já garanta seu próximo título, viu? Lembrando que pelo site, aplicativo ou apontando sua câmera aí para o nosso quadradinho da sorte, você pode pagar com Pix. É praticidade e segurança. Isso tudo é só com o São Paulo da Sorte, viu? E olha só, o pessoal aqui está marcando presença no chat do YouTube. Marcílio Galdino, um beijo para você. Claudinei da Lavalle, um beijo para você. E o Globo está pipocando, o Carol de Vieira está tirando a primeira. Começou, hein? Começou. Número 18 é a primeira na sua telinha, número 18. Quem tem marca, número 18. Vamos lá, Carol de Vieira. Número 58. 58, 58. Quem tem marca, 58. Vem mais uma. Subiu mais uma, é número 11. Número 11. Número 11 é o primeiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte. Número 10, ó. Número 10, número 10. Marcou aí o número 10. Está calor hoje, rapaz. Eu quero ver todo mundo suando aí, rabiscando o título. Número 35. 35, 35. 55, 58. 11, 10 e 35. Foram as primeiras, hein? Agora tem a 16. Olha aí, ó. 16 na sua telinha. Apareceu na televisão, 16, hein? E agora na sequência, o número 30, número 30, número 30. Quem tem marca, o número 30. Comprando o São Paulo da Sorte, você ajuda o Channel Found Brasil. Número 28. Número 28. 28, 28, 28. Vai subir mais uma. Subiu mais uma pelo canudinho do Globo. É o número 46. É o número 46. 46 é o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte. 16, 30, 28 e 46. Número 38. 38, 38. Deixa vir mais uma, Carol de Vieira. Deixa vir mais uma. 29. Olha o 29, 29, 29. 28, 46, 38 e 29. Agora o 13. Aí, ó. É o número da sorte? Você acha que é o número da sorte? 13, 13. A sorte tem pressa. Número 20, número 20, número 20. Vai na loucura. Na pegada da loucura, Carol de Vieira. Número 22. Número 22, número 22. Vem mais uma na sequência, pra você rabiscar aí no seu título. É o 21. 21. Quem tem marca, o 21. Vou repetir, hein? 13, 20, 22 e 21. E agora o 57. Quem tem marca, o 57 e 57. Cadê a sogra? Sogra não acordou ainda. 60, 60, 60. Grita aí. Canta junto comigo aí, ó. 17, 17, 17. Vem mais uma, vem mais uma. Vem mais uma. 34, 34, 34. Vou repetir, presta atenção. 57, 60. 17, 34. E agora o 43. Quem tem marca, o 43, 43. Ó, se perder alguma, ó. Cola ali no expositor, ali ó. Colar isso, ali ó. 52. 52, 52. Marcou 52. Vem mais uma. É o 27. 27, 27. Apareceu na sua televisão. É o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte nesse domingão. 36, 36, 36. Hoje no quarto prêmio tem um carrão que é o sonho de consumo de toda mamãe. Número 12. Número 12, número 12. Quem tem marca? 52, 27, 36 e 12. E agora o 47 aí, ó. 47, 47. Você tá esperta aí, hein, Tânia? Tô aqui ligadinha aqui, ó. Presta atenção aí, hein. Opa! Número 54, 54, 54. A Tânia fica lá com o pessoal, com os profissionais de TI bem de pertinho. Número 3, número 3, número 3. Marcou a número 3. Vou repetir, hein. 12, 47, 54 e 3. E agora o 53. 53, 53. Você que tá no YouTube aí, ó, tá marcando o seu título. Essa é pra vocês, hein. Número 33, número 33, número 33. Vem mais uma na sequência pra rabiscar. Vem mais uma, vem mais uma. Número 6. Olha aí o número 6, número 6. Quer ver que você vai marcar mais uma na sequência? Quer ver, ó? Mostra aí, Carol. Número 2, número 2, número 2. Esse é o Domingo de Sorte. São Paulo da Sorte ao vivo pela Rede TV e nas nossas redes sociais. Número 50, número 50, número 50. Olha aí, Marcelo Batista. Segura o coração, meu amigo. Ai, ai. Ó, 33, 6, 2 e 50. E agora, atenção, 23. 23, 23, 23. Não comprou seu título pra próxima semana. Ó o Pix ali, ó. Ó, apaga pelo Pix, aponta a câmera pro quadradinho da sorte. Vem mais um, Carol. Número 8, número 8, número 8. Será que vem na próxima? É o primeiro prêmio do São Paulo da Sorte. Vem bem. Com suspense agora. Não deu suspense. Número 15, número 15, número 15. Foi mais rápida que o meu pensamento, a Carol de Vieira. Agora com suspense. Vai, Carol. Vai. Atenção, atenção. Vira, vira, vira. 59, 59, 59. 23, 8, 15, 59. Agora vem o que você tá esperando. Quer ver, ó? 25, 25, 25. Vem mais uma. Que não foi dessa vez. Vem mais uma. É pra dar emoção. É pra dar emoção. 56. Olha aí. 38 dezenas chamadas. A última dezena foi a 56. Um título premiado contemplado é o 0866-636 da nossa regional Tucuruvi. Vila Medeiros, parabéns. A sorte sorriu pra dois ganhadores no dia 12 de setembro. Eles dividiram o primeiro prêmio no valor de 5 mil reais. Cada um vai levar pra casa 2 mil e 500 reais. Vamos conhecê-los? São Paulo da Sorte entrou na minha vida na hora certa. Fiquei nervosa que até desliguei o telefone quando eles me ligaram pra fazer a chamada de vídeo. Além de ganhadora, eu também sou revendedora. Barraca do Pastel da Edna. Avenida Senador Teotônio Vileira, número 1220. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Vem comprar comigo que eu sou vendedora pé quente. O senhor João Edson Mendes do Jaguareta aqui com a gente. Como é que foi a emoção de saber que foi um ganhador? Olha, foi uma grande emoção, uma grande surpresa. Como é que você comprou o título? Conta pra gente. Olha, eu tava no serviço e minha colega de trabalho também foi comprar. Ela mesmo conferiu e eu trabalhando, pintando o meu apartamento. Ela vai e me liga que eu tinha sido premiado. Esse dinheiro? Aplicar ele bem aplicado, que é um... E vamos ganhar. Foi a primeira vez que comprei e fui premiado. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Estamos aqui no centro da cidade pra saber o que você faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da Sorte. E aí? Viajava pros Estados Unidos agora. Ah, eu investiria na minha carreira musical. Nossa, mudaria a minha vida. Eu iria viajar, aproveitar a vida. E essa semana no São Paulo da Sorte só no quarto prêmio tem 150 mil reais. Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e mais 30 giros. São 195 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. Comprando este título você pode contribuir para o Child Fund Brasil. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Olha só, que coisa boa, hein? Semana que vem pode ser você gravando com a gente, aparecendo aqui na telinha. Mas agora eu quero saber, atenção. Ó, eu quero saber quem foi o ganhador ou a ganhadora do primeiro prêmio de hoje. Cupom na tela, cupom na tela. Olha aí, foi o Floriano Divino Tavares. Comprou na Banca Pelegrino o bairro Vila Maria Baixa. Parabéns, Floriano. Ó, a gente espera amanhã na nossa sede, na rua Pedroso 322, na Bela Vista. Leve seu documento, tal. Você vai dar entrada no seu prêmio. Vai bater um papo com a gente. Tem um lanchinho lá te esperando. Coisa maravilhosa. Tem novidade, né? Agora no São Paulo da Sorte. Ah, tá. O Floriano tá aí? Opa, Floriano. Cadê o Floriano? Opa! Ô, Floriano, tudo bem? Ó, tudo bem. Ó, eu só não vou conseguir virar a tela, rapaz. Eu sei que você ia perguntar. Vira a tela, eu não vou conseguir. Esse assiste todo domingo. Ô, Floriano. Ô, Floriano, você acaba de ganhar 5 mil reais no São Paulo da Sorte. Ó, meu amigo, é a segunda vez que eu ganho. Ô, não, não é possível. É verdade. Mas, ô, homem de sorte, rapaz. Eu ganhei 500 reais faz uns 15 dias na rodada da Sorte, né? No giro da Sorte e hoje tá levando 5 mil. É, o giro da Sorte. E hoje tá levando... Eu já acertei a criantela sua. Opa, que maravilha. Você tá fazendo o que aí, Floriano? Pai, agora eu tô aqui saindo à rua e ia lavar o carro, né? Que tá muito sujo. É. Aí eu recebi essa ligação. Ô, essa grana chega pra você numa boa hora, senhor Floriano? Tá ótimo, ótimo. Sempre bem-vindo, né? Porque tá difícil as coisas, né? É. E que sonho... Eu comprei isso ontem. Eu comprei isso ontem. Eu comprei isso ontem. Eu comprei oito horas da noite, você acredita? Eu levantei, tava dormindo um pouquinho. Fui comprar o bilhete, senhor velho. Tá vendo? Comprou à noite e a sorte veio de manhã. E que sonho você vai realizar com esse dinheiro, senhor Floriano? Ah, a gente vai, se puder, aumentar um pouquinho o movimento. A gente trabalha por conta própria, né? E vai ajudar, graças a Deus. Vou continuar comprando mais, tá? Que legal. Obrigado, senhor Floriano. Obrigado por acreditar no São Paulo da Sorte. Parabéns. Um bom domingo pro senhor, hein? Vai lavar o carro que tá sujo. Esse é o senhor Floriano. Vou lavar meu carro. Vou lavar. Um abraço. Ó, quero ver você de novo. Quero ver você de novo aqui na telinha com o São Paulo da Sorte. E agora, quando você compra o seu título do São Paulo da Sorte pelo site ou aplicativo, você também pode pagar com o Pix. Dá uma olhadinha aqui, ó, como é que funciona. Você, cliente do São Paulo da Sorte, já adquiriu o seu título através do Pix? Não? Não tem problema. Fica aí que eu vou te ensinar agora. Lembrando que essa modalidade está disponível no site e aplicativo. E é muito simples, prático e rápido. Vamos lá. Basta entrar com o seu login e senha. Agora, escolha o seu título favorito. Vamos escolher esse aqui. Nesta tela, basta escolher a opção Pix, bem aqui. Clique neste botão para gerar o código. Agora, você tem a opção de escanear esse QR Code com o app do seu banco ou copiar este código e colar no app do seu banco. Lembre-se, no aplicativo do seu banco, você deve escolher a opção de pagamento por Pix. Daí, é só confirmar e aguardar o dia do sorteio. Viu como é simples? É mais uma forma de comprar o seu São Paulo da Sorte com toda a comodidade e segurança que você sempre vê por aqui. Viu só como agora é fácil você comprar seu título do São Paulo da Sorte e pagar com Pix também, né? Bom demais. A gente facilita aí sua vida. Ó, gente, recadinho importante agora que eu tenho aqui pra você. O São Paulo da Sorte é um título de capitalização da modalidade filantropia premiável emitido pela Aplicap Capitalização S.A. E ao adquirir o seu São Paulo da Sorte, você pode destinar voluntariamente o valor do resgate ao Child Fund Brasil Fundo para Crianças e contribuir assim nos seus projetos de desenvolvimento social. E você não doa parte do seu prêmio não, viu? Caso você seja sorteado, o prêmio é todinho seu, na íntegra, sem desconto nenhum. A sua doação é através de parte do que você paga pelo seu título. Quer ver um pouquinho sobre o trabalho que você ajuda a realizar? Olha aí. Quando você adquire o seu São Paulo da Sorte, você contribui com a CMV Social, uma associação sem fins lucrativos de caráter beneficente e promoção humana a crianças e adolescentes. Um projeto parceiro do Child Fund Brasil. A gente realiza diversas oficinas. Então, desde oficinas culturais, artísticas e esportivas. A nossa ideia, na realidade, ela não é construir um artista, mas é que ele descubra, de fato, que ele tem a capacidade para ser algo muito além daquilo que ele acredita nesse momento ser. E quando a gente deposita o nosso olhar e a gente vê que existem pessoas como o Child Fund, como o São Paulo da Sorte, que acreditam nesse sonho junto com a gente, a gente vê que a gente pode fazer muito mais. E se você está aqui é porque você acredita, porque você quer fazer a diferença junto conosco. Então, nosso muito obrigada. Viu só que legal o trabalho que você ajuda a realizar? É bom demais, né? A gente te agradece muito por isso. Mas, ó, tem mais sorteio chegando. E eu já estou aqui, ó. Que bonitão, ó, o nosso expositor. Bolinhas numeradas de 1 a 60, prontinhas para entrarem aqui no Globo, porque está chegando o nosso segundo prêmio. Qual é o nosso segundo prêmio, Marcelo Batista? Opa, opa, põe na tela, põe na tela o segundo prêmio de hoje, ó. Está aí, ó. 10 mil reais. Boa sorte! E você aí de casa, hein? Ah, bolas ao Globo, bolas ao Globo. Você aí de casa, o que faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da Sorte, hein? Semana que vem tem, só no quarto prêmio, 150 mil. É muita grana, meu amigo, minha amiga. Tem também 10 mil do primeiro ao terceiro, além de mais 30 giros da sorte. E você concorre a tudo isso com apenas 5 reais. 5 reais, isso mesmo, é o valor do título do São Paulo da Sorte. E já sabe onde comprar? Passou por aí, viu? Nosso trevinho é ponto de revenda credenciado do São Paulo da Sorte. Está cheio de revendedor pé quente espalhado pela cidade, hein? E você pode comprar o seu título também até as 23h59 do sabadão. E pelo site aplicativo ou esse QR Code que está aparecendo aí na tela, você pode pagar com o Pix. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Carlão da Sorveteria. É, Carlão, vou passar aí hoje e não vou pagar, hein? Eita, e está já rodando aqui na sorte. Já saiu a primeira bolinha. Larissa Della Mônica chegou para te dar sorte. 31, marca aí, 31, minha gente. Começa aí com o pé direito, a sorte tem pressa. 51 chegando agora, 51, marca aí, 51. Domingão especial para você, segundo prêmio, 36. Marca aí, 36. Marcou 36? Acorda o cunhado, acorda o irmão, acorda todo mundo. 41, 41, marcando aí no seu título, 41. 16 agora, 16. Rabiscando aquele título bem rabiscadinho. Marcou 16? Vai marcar essa também, número 6. Número 6, bolinha de número 6. De olho aqui, ó. De olho aqui no close. 34, 34. Larissa Della Mônica e Carol de Vieira, assistentes da sorte de hoje. 14. Número 14, marca aí, minha gente. Número 14. Domingão especial, Domingão bonito. Está chegando mais um. Número 8. Número 8, marca aí número 8. Vou repetir para você. 6, 34, 14, 8. E agora a primeira do expositor, número 1. Número 1, marcando aí. Número 1, marca bem marcadinho. Chegou 54, 54, marca aí 54. Ai, ai, ai. O título, olha aí. 52, 52. Marcando 52. Eu ia falar aqui, ó. O título premiado está aí na sua mão. Marca 26 agora. 26, marcando 26. De olho no expositor aí, ó. Se você perdeu alguma, olha aí onde a Carol está colocando. 45. Número 45, rabiscando. 45 aí no seu título. 27, chegando agora. 27 para você. Marca aí, bem marcadinho. Com aquela caneta bonita, vai. 56 agora. 56, vou repetir para você. 26, 45, 27, 56. E agora no suspense, hein, Larissa? 20. Número 20, número 20. A sorte tem pressa. Sem suspense agora, 42. 42 para você. Rabisca aí no seu título. 42. Chegou a 28. 28 aí para você. Marcelo Batista está de olho ali, ó. Está ansioso. Número 7. Rabisca número 7 no seu título. Número 7. Vai marcar essa na sequência também. 57. 57, marcando 57. Qual que você precisa aí agora? Ó, mentaliza. 18. 18, marcando 18. Marcou 18 aí? Vai marcar essa também. Eita, Ana Maria, seu João. Olha aí, ó. 25. 25, marcando 25. Aproveita que a QR Code está na tela e já garante o seu próximo título, ó. Chegou o número 4 agora. Número 4, marcando número 4. Vai marcar número 2 também. Número 2. Rabisca aí no seu título com aquela caneta bonita. Número 50. 50. O sorrisão de Larissa e de Carol para te dar sorte nesse domingo. 17, marcando 17. 17 aí no seu título. Marca essa também. Na sequência. 47. 47. Marcou 47? Subiu mais uma, hein? Olha só. 55 chegou agora para você. 55, marcando 55. Agora vem aquela que você está mentalizando, que você está precisando. 32. 32, rabiscando aí no seu título. 32. Aquela bolinha bonita, aquele coraçãozinho. Número 3. 3. Número 3. Estou sentindo, hein? Estou sentindo que daqui a pouco... Olha o coração aí, ó. 12. 12. Número 12. Vou repetir. 55. 32. 3. 12. E agora 46. 46. Atenção, Tania. Eu estava sentindo que o coração já ia acelerar. Atenção. Ai, ai, ai. Vem, Larissa. Olha, 22. 22, minha gente. Marca aí, 22. Vou repetir para você, ó. Muita atenção. 3. 12. 46. 22. E agora? E agora? 37. 37. Marcando 37. Não foi dessa vez, hein? Que vem mais uma. 19. Olha o dia de hoje. 19. Marca aí no seu título. 19. Ai, ai, ai. Larissa, qual vem agora? Qual vem? Qual vem? Qual vem? Cruza os dedos aí. 21. 21. Número 21. Ai, 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 ai. Ó, 22. 37. 19. 21. E agora chegou número 10. Número 10. Ai, meu coração. Ai, 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 gente. Agora vem, hein? Aquela bolinha açucarada para você. Aquela que você está esperando. Ó, 23. 23. Aê! 39 dezenas chamadas. Última dezena, 23. É o segundo prêmio saindo para dois títulos. 0-335-219, regional Piritu, Baixaguara e 0-639-512, regional São Mateus, São Rafael. Parabéns! O segundo prêmio do último domingo, uma moto Honda NXR 160 Bros, no valor líquido de 16 mil reais, também saiu para dois sortudos. Cada um vai levar para casa 8 mil reais. Olha aqui o Emiliano de Assis Oliveira. Emiliano, conta para a gente como é que foi essa emoção de ganhar no São Paulo da Sorte. A melhor coisa que teve foi essa, viu? Porque foi surpresa. Eu estava jogando bola e do nada o meu irmão me falou. Você foi premiado. Eu falei, de quê? Aí foi que foi a alegria danada. Eu passava nos lugares e o pessoal, ei, você que ganhou. Eu falei, não sei, ganhou o quê? Eu estava jogando bola, meu. Quando chegou lá na padaria, fui saber que eu tinha ganhado mesmo. Aí, sim, caiu a ficha e foi alegria demais. E onde é que você comprou o título do São Paulo da Sorte? Foi bem onde eu trabalho, na padaria do Tico. Rua Correia Ribeiro, Jardim Soares. O que você vai fazer com esse dinheiro, Emiliano? Colocar as contas em dias, né? Não desiste não, que uma hora chegue a sua vez. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Jorge William Olivato Castro. Como é que você ficou sabendo que você era um ganhador do São Paulo da Sorte? Muito bom, fiquei contente. Estou feliz. Dessa vez eu não assisti e acabaram me ligando e fui sortudo aí da vez. Você comprou pela internet, né? Na internet. Está vendo que comprou? Comprou pelo aplicativo. Pagou com cartão de crédito, mas você pode pagar com o Pix também. E o que você vai fazer com esse dinheiro, William? Vou pagar umas dívidas aí, como todo brasileiro, né? Você que não acredita, pode acreditar, galera. São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui. Estamos aqui no centro da cidade para saber o que você faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da Sorte. E aí? Viajar para os Estados Unidos agora. Ah, eu investiria na minha carreira musical. Nossa, mudaria a minha vida. Eu iria viajar, aproveitar a vida. E essa semana no São Paulo da Sorte só no quarto prêmio tem 150 mil reais. Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais e mais 30 giros. São 195 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. Você viu, né? Esse super prêmio aí. Você já sabe o que você faria com esse prêmio? Conta para a gente lá nas redes sociais. Vai lá, procura nosso arroba. A gente quer saber, viu? Não perde tempo, não. Já garanta seu título da próxima semana. E agora, sem perder tempo, eu quero saber quem foram os sortudos ou sortudas do segundo prêmio de hoje. Cupons na tela, porque quem ganhou foi. Olha aí. Reni Alves dos Santos comprou lá no ponto de venda Chalé Denise, no bairro da Vila Jaraguá. E também saiu dividido aqui, ó, para Valéria Bernardino Mota. Comprou no ponto de venda Sara Soares, lá no Jardim Adutora. Parabéns aí aos felizardos. Bom demais, né? Muita felicidade aí no seu domingo, gente. Olha, e a gente sempre dá esse recadinho aqui, eu vou repetir para você. A gente sempre pede para que você informe o número do seu CPF quando for comprar o seu título do São Paulo da Sorte, né? E você sabe por quê? Porque isso garante com que seu título seja pessoal e intransferível. Isso é a garantia de que você está participando do sorteio. E também, claro, se você for um sortudo, se você for um do felizardo, a gente consegue te encontrar com maior facilidade. Já pensou? Se você perde o seu título aí e não colocou o número do seu CPF, aí fica difícil de achar, né? Então é uma garantia para você. Comprou o São Paulo da Sorte? Coloca o número do seu CPF. E olha, quero falar de premiação. Ô, direção, dá para colocar aqui a premiação? Na próxima semana está imperdível. Está bom demais. Olha aí que título bonito, minha gente. Bom demais. Olha, primeiro prêmio, 10 mil reais. Dinheiro caindo, dinheiro caindo. Segundo prêmio, 10 mil reais também. Terceiro prêmio, mais 10 mil reais. E olha, no quarto prêmio, 150 mil reais. E não para por aí, não. Ainda tem 30 giros da sorte no valor de 500 reais. Tudo isso por apenas 5 reais. É bom demais. E o quadradinho da sorte, hein? Quadradinho da sorte para o pessoal aqui, ó. Ó, ó. Quadradinho da sorte, aquela dancinha do QR Code. Agora com o Pix, você pode comprar e pagar com o Pix. Você pediu, a gente atendeu. Então já pega seu celular, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code e já garanta esse título, não é? Ó, aquela dancinha do QR Code. Fala da sorte, é muita valemolência, não é não, Marcelo Batista? Ai, 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 Tânia Oliveira. Muito fraca, muito fraca, muito fraca. Ninguém chega aos meus pés com a dancinha do QR Code. Pode ir abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Porque está chegando o terceiro prêmio de hoje. Ô, estou com um pigarro, rapaz. Ó, terceiro prêmio de hoje. As bolinhas estão numeradas aqui de 1 a 60 no nosso expositor. Elas vão entrar no nosso globo, porque está chegando ele. Eu falei já duas, três vezes. Vem aí o terceiro prêmio de hoje. Tânia Oliveira, qual é ele? Conta para mim. Olha só o terceiro prêmio, pintando na tela aí, Marcelo Batista. Um Fiat Mobi Isis 1.0 Flex, mecânico zero quilômetro no valor líquido de 42 mil reais. Boa sorte! E assistentes bolas ao globo. E olha só, minha gente, recado importante aqui para você. O São Paulo da Sorte é o único título de São Paulo que é 100% vendido e autenticado eletronicamente nos nossos POS. Isso significa maior segurança para você, cliente, e a certeza de estar participando do sorteio. Aí o que acontece? No ato da compra, os seus dados serão registrados nos POS e mandados diretamente para o nosso banco de dados. Ou seja, quando você ganha, o seu nome e telefone já aparecem aqui para a nossa equipe de TI e da produção. Por isso que é muito mais fácil localizar os nossos ganhadores, viu? E o pessoal do chat aqui do nosso YouTube, está aqui o Paulo Assis. Um beijo para você, Paulo. O pessoal aqui, o Johnny, a Rosana Aparecida. Sortudos, hein? Sortudos de plantão aí, olha só. E o globo vai ser ligado, vai pipocar aqui. Marcelo Batista é com você. Deixa comigo, vamos lá, Carol de Vieira, a primeira bolinha que saiu aí, ó, foi a número 10. Número 10, número 10. Quem tem marca número 10, terceiro prêmio de hoje do São Paulo da Sorte, um carrão zero quilômetro. Número 52, 52, 52. Já pensou acordar o domingo e ganhar um carro? Meu Deus do céu, 45, 45, 45. Eu saía gritando pelo bairro. É, ó, número 5, número 5, número 5. Presta atenção aí, ó. 10, 52, 45 e 5. E agora tá lá na mão da Carol, o número 22. 22, 22. São Paulo da Sorte, ao vivo pela RedeTV. Número 34, número 34, 34. Quem tem marca o 34. Pode subir mais uma. Já subiu o 13. Olha aí. O sortudo 13. 13. Quem tem marca o número 13. O número 60 também chegou agora. Tá lá na mão da Carol, número 60. Número 60. Número 2, número 2, número 2. Vou repetir, hein? Presta atenção. 34, 13, 60 e agora o 2. E o 16. Veio também o 16. 16. Você gosta do 16? Eu sei que você tem no seu título. Marque. Número 47. Número 47. Número 47. 60, 2, 16 e 47. Agora o 58. 58, 58. É isso aí, Larissa. Faz figuinha. Faz o sinalzinho da sorte pra mandar boas vibrações. Número 1. Número 1, número 1. A Sorte tem pressa. Número 1, número 1. Vamos lá. Mais uma. Número 39. Quem tem marca o número 39. 39 tá aí na sua televisão. Vem mais uma. Número 55. Número 55. Número 55. Pede pro pessoal em casa aí ajudar você a marcar o título. Número 33. Número 33. Número 33. Quem tem marca 33. 1. 39. 55. E 33 foram as últimas. E agora tem aí o 40. Na sua telinha tem o 40. Quem tem marca o 40. 26. 26. 26. Vem mais uma. Vem mais uma. Vem mais uma, Carol de Vieira. Número 27. Número 27. Número 27. Número 4. Número 4. Número 4. É o terceiro prêmio do São Paulo da Sorte. Um carro zero quilômetro. Ó. 50. Número 50. Quem tem marca o 50. Marcou o 50. Marcou também o 41. É seu domingo de sorte. 41. 41. Ó. Vou repetir. 27. 4. 50. E 41. E agora o 21. Olha o 21 aí na sua telinha. 21. 21. Garanta o seu título pro próximo domingo. Número 9. Número 9. Número 9. Ó o quadradinho da sorte aí, ó. Só apontar a câmera do seu celular e você paga com o Pix agora. 42. 42. 42. Vem mais uma. Subiu mais uma. É o 48. 48. É o São Paulo da sorte. Quem é que sobe? Ó, subiu o número 11. Número 11. Número 11. Tá aí na sua telinha. Número 9. 42. 48. E 11 foram os últimos. E agora tem o 38. 38. 38. Compra o São Paulo da sorte porque você ajuda o Giant Found Brasil. Número 53. Número 53. Número 53. Olha o 29 aí, ó. 29. 29. 29. Tânia, você tá esperta aí, hein? Opa, tô de olho aqui. Tá chegando aí? Tá chegando? Tá chegando? Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. 43. 43. 43. Vou repetir, hein? 38. 53. 29. 43. E agora o número 6. Número 6. Número 6. Opa, Marcelo Batista. Já. Já. Ai, ai, ai. Ó, se perdeu alguma cola ali no expositor com a Larissa, hein? 35. 35. 35. Agora na pegada da emoção, vai, Carol. Na pegada da emoção, atenção, número 19. Número 19, número 19. 43. 6. 35. 19. É o terceiro prêmio. Um Fiat Mobi, zero quilômetro. Agora, número 8. Número 8. Número 8. Ó, agora vai vir aquela que você tá esperando, hein? Vem aquela que você tá esperando agora. Vai, Carol. Sorte, sorte pro pessoal que tá em casa nas nossas redes sociais. 14. 14. Aê! Olha só, 36 dezenas chamadas. A última dezena, número 14. Título contemplado é o 0732241 da nossa regional Jardim Ângela. Parabéns! E o terceiro prêmio, uma moto Honda XRE 300 ABS, no valor líquido de 23 mil reais, também saiu pra dois sortudos. E cada um tá levando 11 mil e 500 reais. Vamos conhecer os dois? Estamos aqui na Zona Leste, Guaianazes. E o senhor Antônio Clóvis Ferreira da Silva dividiu esse prêmio com outro sortudão. 11 mil e 500 reais na mão. Graças a Deus. Chegou na boa hora, né? Tô precisando mesmo, que eu tô terminando. Um salãozinho que eu tenho aqui na Luiz Matheus, que eu tenho uma mecânica aqui embaixo. Ah, a dica de ganhador é comprar, né? Insistir pra insistir e não desistir. Seu Alexandre dos Santos, e aí, você tá feliz também, né? Claro, claro. Pode vir comprar, que é certeza, pessoal. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Foi daqui, ó, do bar do Seu Jadir, que saiu o terceiro prêmio do último domingão, o Lucas Ferreira da Silva. Qual a emoção de ganhar no São Paulo da Sorte? Primeiro momento a gente até nem acredita, né? Só que depois que a ficha cai, sensação maravilhosa. Vai realizar que sonho, seu Lucas? Vou comprar um outro negocinho pra casa que tá faltando, outra parte guardar pra final dono ir lá pro Pernambuco, passear lá, passar o revião lá no Nordeste. Continue comprando que sua hora vai chegar, você também vai ficar feliz como eu tô nesse momento. O Seu Jadir, mas é conhecido como Didi, né? Didi, vulgo Didi, Didi do Rio Pequeno. Rua Jorge Oarde, número 35, Rio Pequeno. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Estamos aqui no centro da cidade pra saber o que você faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da Sorte, viajar pros Estados Unidos agora. Ah, eu investiria na minha carreira musical. Nossa, mudaria a minha vida. Eu iria viajar, aproveitar a vida. E essa semana no São Paulo da Sorte, só no quarto prêmio tem 150 mil reais. Do primeiro ao terceiro, tem 10 mil reais. E mais 30 giros, são 195 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Que maravilha, hein? Que coisa boa! Vem mudar de vida também você aí de casa comprando o nosso título do São Paulo da Sorte. E agora, eu quero saber quem foi o ganhador, o sortudão ou a sortudona do terceiro prêmio de hoje. Atenção, cupom na tela. Olha lá, ah, olha lá, Vanderlã Barbosa dos Santos comprou no ponto de venda Maurício. O bairro é a Chácara Santo Antônio, zona sul de São Paulo. Parabéns, Vanderlã! Opa, o Vanderlã, atenção, atenção. Atenção, Vanderlã, alô, Vanderlã! Opa! Alô! Tudo bem aí, Vanderlã? Tudo bem e você? Só que eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Alô? Tudo bem. Alô, câmbio, tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Opa, ô Vanderlã, eu tenho uma notícia pra te dar. Você acaba de ganhar 42 mil reais com o São Paulo da Sorte. Olha lá, já recebeu um abraço. Ê, Vanderlã, que felicidade, hein? Nossa senhora, tô muito feliz. E aí, como é que eu faço pra arrecadar esse prêmio? É amanhã, amanhã você já pode passar na nossa sede pra dar entrada no seu prêmio. Ô, ô Vanderlã, o que que você faz da vida, Vanderlã? Eu, ó, que eu sou ajudante de empreendedor. Opa, que coisa boa, hein? Essa grana, então, vai dar aí muitos meses de salário pra você, não é não, Vanderlã? Ô, você vai me ajudar aí muito. Agora que eu tô fazendo minha casinha, vai me ajudar aí muito a terminar ela, não? Opa, conta um pouco pra gente aí, que sonho, então, é esse que você vai realizar? A casa própria? É, é o sonho da casa própria mesmo, mesmo que eu tô querendo fazer. Fazer minha casinha, né, pra não pagar aluguel, que eu pago 600 reais de aluguel. Fora água e luz, é muito dinheiro. Que legal, hein? Que legal. 42 mil reais, Vanderlã. Ô, ô Vanderlã, esse dinheiro chega pra você numa boa hora? Ô, no exato momento mesmo, que eu tava até falando pra minha esposa hoje, que nós tínhamos que economizar mais um pouco, pra eles conseguirem pelo menos bater uma laje. Que legal, bacana. Vanderlã, vamos fazer que nem aquele jogo de basquete americano. Cadê a esposa aí? Aquele beijo ao vivo. Aquele beijo ao vivo pra comemorar. Aê, dá um grito aí, ó. Dá um grito. Eu ganhei no São Paulo da Sorte. Obrigado, obrigado. Obrigado, hein, São Paulo da Sorte. Aê, olha só que felicidade do Vanderlã. Tânia, ele acabou de ganhar 42 mil reais. Ai, é muita emoção, minha gente. É bom demais poder fazer parte disso. E, ó, não acabou não, tem mais sorteio. Ó, vamos abrindo aqui que eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você o nosso belíssimo expositor. Tá aqui, ó, bolinhas numeradas de 1 a 60, prontinhas pra entrarem aqui no Globo, porque tá chegando mais um sorteio. Qual é o nosso quarto prêmio, Marcelo Batista? Ai, 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 olha só. É uma Toyota Corolla Cross XR 2.0. Esse carrão aí, ó, vale 134 mil reais. Boa sorte! Quer mudar de vida? Ó, então, presta atenção. Você tem até as 23 horas e 59 minutos do sabadão que antecede o sorteio, pra garantir o seu título nos nossos canais online ou com o seu revendedor pé-quente. A premiação da semana que vem tá imperdível, hein? Com muito dinheiro. Quer comprar seu título agora? É assim, ó, sem sair de casa? Presta atenção aí, ó, nosso QR Code tá aparecendo na sua tela. Aponte a câmera do seu celular pra ele e garanta agora mesmo o seu título do São Paulo da Sorte. Custa apenas 5 reais. 5 cão, não é nem um cafezinho na padaria. E pelo site aplicativo ou pelo nosso quadradinho da sorte, você pode comprar e pagar com o Pix. Então, não perde tempo, não perde tempo. Atenção, pessoal, das redes sociais aqui, ó. Urra pra essa letrinha aqui. O Moisés, a Ana Luíza. Opa! Ei, parabéns aí vocês que acompanham a gente. Tânia Oliveira, com você, hein? Ai, meu coração, gente. Começou a balada do quarto prêmio. Larissa tirou a primeira. 54, 54. Já sei que você marcou aí. Já tá com o pezinho direito aí na frente, sentadinho no sofá. Número 11. 11. Marcando aí, número 11. A balada tá rolando, gente. Ó, ó, ó. Escuta aí, ó, ó. 17. Marcando 17. Número 17. O quarto prêmio é um carrão, gente. 8. Número 8. Marcando aí, bolinha número 8. Carol tá colocando ali no expositor. Fica de olho pra não perder nenhuma. 20. Número 20. Marcando número 20. Com aquela caneta bonita, com muita positividade. Mentaliza. 5. Número 5. Marcando número 5. Eita, que a macarronada vai ser especial hoje. 32. 32. Marcando 32 aí no seu título. Aquele título que você comprou com o revendedor pé quente. 49. 49. Marcando 49. Vem que vem, Larissa. Vem que vem. 45 agora. 45. Marca aí no seu título. 45. Vou repetir pra você. Ó. 5. 32. 49. 45. E 48 agora. 48. Rabisca bem, rabiscadinho aí no seu título. 27. Chegou agora pra você. 27. Marcando 27. 53 agora. 53. Marca aí 53. Subiu mais uma. Ó. 60. Bolinha de número 60. É aquela que você tava esperando? É. Vai marcar isso aí também, ó. Número 3. Número 3. Marcando número 3 no seu título. 26 agora. Número 26. Ai, ai, ai. Olha só. 53. 60. 3. 26. E agora, 39. 39. Sobe o som. DJ. É a balada do São Paulo da Sorte do quarto prêmio. E a Larissa fazendo suspense. Número 4. 4 pra você. Marca aí número 4, minha gente. Chegando mais uma. É a 21. 21. Marca aí 21. 21. Marcou, né? Marcelo Batista tá lá de olho. Tá com o coração na mão já. Ó, 47. 47. Rabisca com aquela caneta bonita aí. 47. Aquela caneta da sorte que você marca todo domingo o seu título, ó. 56. 56. Marcando 56. Na sequência, você vai marcar essa aí, ó. 33. 33. Marcou 33? Olha aí. 13 agora. Número 13. Marcando número 13. Minha gente, vou repetir pra vocês, ó. 47, 56, 33, 13. E agora Larissa. 34. 34. Larissa Della Mônica e Carol de Vieira dando sorte pra você. Número 28 agora. 28. Marcando 28. Chegou. Número 10. Número 10. Marca aí no seu título. Número 10, minha gente. Ai, ai, ai. 22 agora. Chegou 22. 22. Cada vez mais próxima da sua mudança de vida. Quarto prêmio. Número 12. Marcando número 12. Marcou número 12. Já garante seu próximo título. Ó, o QR Code aí na tela. 19. Número 19. Marcou 19. Ai, ai, ai. Vou repetir. 10, 22, 12, 19. Número 2 agora. Número 2. Rabiscando número 2. Ai, você tá esperando a 7? Chegou. Número 7 pra você. Marca aí número 7. Número 7 no seu título. Cruza os dedinhos, vai. Vai, que agora vai. 36. 36. Marca aí número 36. Coração já começa, já começa a borbulhar aqui. Já começa a ficar doido. 42. 42. Marca aí. 42. Vou repetir. 2, 7, 36. 42. E agora 55. 55. 55. 55. Marcando 55. Tá de olho aí, né, Marcelo Batista? Tá ansioso. 35. 35. É um carrão. Atenção. Você jura? Opa, olha o coração aí, ó. Tá chegando a hora. Ó. Ai, meu Deus. 57. 57. Marca aí 57. Será que é agora? Será que é na próxima? Larissa tirou 43. 43. Ai, ai, ai. Olha o coração, ó. Tum, tum. Tum, tum. Vem, que vem, que vem. Vem, vem, que vem. Vem, vem. Número. Número. Vem, Larissa. Não mata a gente de coração. 25. 25. Marcou 25 aí? Não foi dessa vez, hein? Será que é agora? 58. 58. Marcou 58? Tá chegando mais uma. Tá chegando mais uma. Ai, 6. Número 6. Número 6. E foi essa. 39 dezenas chamadas. Última dezena. Número 6. E o quarto prêmio tá saindo pra um título contemplado. É o 0199062. Saiu pro Regional República. Bom Retiro. Parabéns! O quarto prêmio. Uma picape S10 Advantage. No valor líquido. De 147 mil reais. Saiu pra quatro sortudos. Cada um está levando 36.750 reais. Vamos conhecê-los? Olha, olha, Luciano Lozaco. Conta pra gente como é que foi a emoção quando você descobriu que era um ganhador do São Paulo da Sorte. Na verdade, no começo eu achei que era mentira, né? Com o tempo eu fui vendo que era verdade e eu já tô aqui. Paguei pelo aplicativo, paguei pelo Pix. Ô, Luciano, você já sabe o que você vai fazer com esse dinheiro? Pagar algumas contas, né? Tá atrasado. E dar entrada num terreninho. Sair do aluguel. São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui. O Daniel de Jesus Xavier, um dos ganhadores. Primeiramente, Daniel, é fácil pagar pelo Pix? Muito fácil. Foi simples. Entrei, escolhi meu título, fiz o pagamento, questão de segundo. Agora, como é que foi a emoção quando você descobriu que era um ganhador do São Paulo da Sorte? Foi um pouco de susto, né? Achei que era até uma pegadinha, mas vi que foi verdade. Compre, tenha fé, acredite na Sorte, que ela vem. São Paulo da Sorte tá aí pra ajudar a gente. Você sabe o que vai fazer com esses 36.750 reais? Sim, eu tenho um plano pra ele. Vou deixar guardado que eu quero ter a minha casinha. São Paulo da Sorte! Sua felicidade é aqui. Ó, tá aqui o Antônio Tancredo Nobre. Como é que foi essa emoção de saber que é um ganhador do São Paulo da Sorte? A emoção foi grande demais, entendeu? Tô muito feliz. É um sonho que vou realizar, entendeu? Que eu vinha comprando com fé de ganhar. Vou viajar no final do ano, porque tá 17 anos que eu não vejo meu pai e minha mãe. Então, primeira coisa que eu vou fazer, comprei no Bar do Cabelo. Eu tô aqui com o seu Antônio, que é o proprietário do Bar do Cabelo. Quer dizer que o prêmio saiu de Antônio pra Antônio. Sim, e tô muito feliz e tenho certeza que vou vender mais. Rua dos Guaçatungas, número 208, Parque Jabaquara. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui. A gente tá aqui em Guaianazes, na Zona Leste. E eu tô aqui com o Luciano, que foi um dos quatro ganhadores. Como é a felicidade de saber que é um ganhador do São Paulo da Sorte? É muito emocionante ver. Vou estar pagando minha dívida, guardar um pouquinho, fazer uma viagem ainda com a família. Olha aqui, essa aqui é a Kathleen. Quarto prêmio saiu aqui, ó. Qual o seu endereço? É Rua Hipólito de Camargo, na altura do número 413, próximo a CPTM de Guaianazes. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Estamos aqui no centro da cidade pra saber o que você faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da Sorte. E aí? Viajar para os Estados Unidos agora. Eu investiria na minha carreira musical. Nossa, mudaria a minha vida. Eu iria viajar, aproveitar a vida. E essa semana no São Paulo da Sorte, só no quarto prêmio, tem 150 mil reais. No primeiro ao terceiro, tem 10 mil reais. E mais 30 giros. São 195 mil reais em prêmios por apenas 5 reais. Comprando este título, você pode contribuir para o Child Fund Brasil. São Paulo da Sorte, sua felicidade é aqui! Epa! É mudança de vida, é muita mudança de vida, você viu aí? Não perca tempo não, já garanta seu título que o próximo pode ser você. Minha gente, agora quero saber quem foi o ganhador ou ganhadora do quarto prêmio de hoje, que levou o Super Toyota Corolla Cross no valor de 134 mil reais. Vamos na tela, quero saber quem levou, olha, o seu tadril Castelanhos Fonseca. Comprou no ponto de venda José Silva lá no bairro da Vila Buarque. Parabéns! Olha só, mas que homem de sorte, hein? Atenção, tem ligação, tem sortudo na tela. Opa, bom dia! Opa, bom dia! Bom dia! Opa, é a esposa do seu Tadeu? Opa, olha ele aí, ó! Tadril! Ah, Tadril, Tadril! Tudo bem aí? Tadril aí! Bom dia! É! Bom dia! O seu Tadril, o senhor acaba de ganhar 134 mil reais no São Paulo da Sorte! Muito obrigado! Que Deus abençoe a todos vocês! E esse prêmio chegou na hora certa! Muito agradecido a todos vocês! Olha aí! E como é o nome da sua esposa aí, seu Tadril? É Mari Gilda! Ô, dona Mari Gilda! Tá feliz da vida! Ô, seu Tadril, que sonho o senhor vai realizar com esse dinheiro? 134 mil reais! Conta pra gente! Eu vou realizar um sonho que a gente está há muito tempo. Minha esposa está doente, então tem que comprar muito o medicamento. Isso ajuda, né? Que bom que esse prêmio chegou, que bom que esse prêmio chegou numa boa hora e vai trazer um pouco de conforto pra família aí, né, seu Tadril? Falou, muito obrigado! Obrigado, obrigada! E aí, dona... Como é que é o nome da esposa? Eu digo pra todo mundo, continua comprando. Mari Gilda! Mari Gilda, tá certo! Obrigado, seu Tadril! Um dia chega a sorte! É isso aí, obrigado, seu Tadril, dona Mari Gilda, parabéns! Bom domingo pra vocês aí, ó! Amanhã estamos esperando pra retirar o prêmio lá na sede do São Paulo da Sorte! E agora está chegando o giro da sorte, vinheta! São 30 giros da sorte de 500 reais cada um! Então vamos lá, vamos lá! Boa sorte, cruze os dedos aí na sua casa! Vamos que vamos, vamos que vamos! Atenção, nossos profissionais de TI! Olha só, o primeiro, o primeiro é o 0506956 Regional Sapopembaricanduva O segundo giro da sorte é o 0985282, comprou pela internet O terceiro giro da sorte chegou, pintou na sua telinha É o 0407098 Regional Tucuruvi, Vila Medeiros Vem mais um, vem mais um! Olha aí, é o 0399000 Regional Tucuruvi, Vila Medeiros Levou 500 reais, o quinto giro da sorte é o 0998543 Comprou pela internet, parabéns, tem 500ão na tua mão O sexto giro da sorte é o 0784935 Regional Cidade Ademar Vem mais um giro da sorte, é o sétimo 0623538 Regional Iguatemi José Bonifácio, o oitavo giro da sorte é o 0615416 Mais um do Iguatemi José Bonifácio levou 500 reais O nono giro da sorte é o 0586740 Regional Lajeado Guaianazes Parabéns, tem 500ão na sua mão O décimo, 0385796 Regional Pirituba Jaguara Vem o décimo primeiro giro da sorte, olha aí, pintou na sua telinha O 0746351 Regional Jardim São Luís O Nassu de São Paulo Vem mais um, vem o décimo segundo, olha aí, pintou É o 0847358 Regional Capão Redondo Mais um da Zona Sul, vem mais um Décimo terceiro giro da sorte, tem mais 500 reais Para o 0275231 Regional Vila Prudente São Lucas, o décimo quarto giro da sorte Que vai levar também 500 reais É o título, 0967194 Comprou pela internet Olha o décimo quinto giro da sorte Aí, estamos chegando na metade já É o 0632219 Regional São Mateus, São Rafael O décimo sexto giro da sorte É o 0615142 Regional Iguatemi José Bonifácio O décimo sétimo giro da sorte É o 0359018 Regional Jaraguá 500 reais para você, hein Décimo oitavo giro da sorte É o 0990195 Comprou pela internet ou aplicativo Opa, levou 500 reais O décimo nono giro da sorte É o 0396019 Regional Tucuruvi Vila Medeiros Vem o vigésimo Olha o vigésimo aí na sua telinha É o 0316475 Regional Lapajá Guaré Parabéns, levou 500 reais O vigésimo primeiro giro da sorte É o título, 0667410 Regional Pinheiros Jardim Paulista Vem o vigésimo segundo é o 0395728 Regional Tucuruvi Vila Medeiros O vigésimo terceiro é o 0504136 Regional Sapopembaricanduva 500 reais para você Vigésimo quarto, 0672907 Regional Pinheiros Jardim Paulista Vem o vigésimo quinto Tem mais 500, tem mais 500 para o título 0767770 Regional Socorro Cidade Dutra Ó, parece modelo de avião esse aí, hein Número, ó, o vigésimo sexto é o 0996758 Comprou pela internet O vigésimo sétimo giro da sorte é o 0768676 Regional Socorro Cidade Dutra Tem 500 para você Vigésimo oitavo giro da sorte, 0992316 Comprou pela internet O vigésimo nono tá aí, ó, aparecendo na sua telinha O 0309530 Regional Lapa Jaguaré levou 500 reais E o último giro da sorte deste domingão é o título 0575587 Regional Itaim Paulista Parabéns! Ei, coisa boa, parabéns a todos os sortudos do giro da sorte E olha, quero saber, o que você faria com 150 mil reais? É a premiação imperdível do São Paulo da Sorte A produção não tem como colocar aqui, ó Vamos mostrar a premiação imperdível dessa próxima semana Olha que título bonito, gente, bonitão, né? Primeiro prêmio, 10 mil reais Olha, dinheirinho Segundo prêmio, 10 mil reais também Terceiro prêmio, 10 mil reais Agora, olha só esse quarto prêmio, minha gente 150 mil reais De como você faria com 150 mil reais? Conta pra gente nas redes sociais Não para por aí, não Tem 30 giros da sorte 30 chances pra você levar 500 reais pra casa Tudo isso por apenas 5 reais Tem o quadradinho da sorte, ó O QR Code que vai aparecer aqui na tela Você pode comprar, pode pagar com Pix É muita facilidade pra você Então pega seu celular, aponta a câmera aqui, ó Já garante seu título Agora eu quero, sabe o quê? Quero conhecer os ganhadores do giro da sorte Cupons na tela Vamos conhecer aqui, ó Os felizados que estão levando 500 reais pra casa Raimundo Francisco Lemos Comprou no ponto de venda Bar Chico Segundo o giro da sorte Saiu pro Dorivaldo Diniz Pinheiro Comprou pela internet ou aplicativo Selma Almeida de Oliveira Araújo Comprou na Banca do Zelão Tem mais Tem o Jackson Rodrigues Tiburtino Comprou na mercearia MSA Quinto giro saiu pro Wellington Carlos da Paixão Comprou pela internet ou aplicativo Edmilson da Silva Santos Comprou no ponto de venda Que preço? Levou aqui então Taldinei Silva Tá levando também Comprou no ponto de venda Bar do Alê Chegando mais um O Gerson Herrera Corrêa Comprou no ponto de venda Banca Pêssego Ó Alexandro Aparecido da Silva Comprou no ponto de venda Multiauto Center Tá levando aqui então também Márcia Maria Henrique Comprou no ponto de venda Cambista Caique José Francisco Olímpio de Oliveira Comprou na Banca Lopes Parabéns O Gerardo Andrade da Silva Comprou na Banca Zoom Olha só O Albertino Antônio da Silva Loja ZL Celfones Reginaldo Freire Brito Comprou pela internet aplicativo O José Renato de Lima Comprou com o Antônio Geraldo Tem também o Antônio Machado Rocha Comprou na Banca Dias Parabéns Antônio José da Silva Filho Comprou no Bar do Jailson Décimo oitavo giro Saiu pro Alexandro Padula de Melo Comprou pela internet o aplicativo Gerilene Cecília dos Santos Comprou na Banca do Vitor Levou aqui então Raquel Ramos dos Santos Comprou no ponto de venda Alto da Lapa 2 Marcos Antônio Arruda Comprou na Banca Faria 1 Parabéns Marcos Antônio de Souza Rodrigues Comprou na Banca Novo Mundo O 23º giro Saindo pro César Rodrigues da Silva Comprou no Foto Estúdio Conceição Maria de Queiroz Comprou no ponto de venda VCM Cartuchos 25º saiu pra Raimundo Jefferson Aires Freitas Comprou no Pastel Joane Tem mais Francisca Regina da Silva Comprou pela internet o aplicativo Larissa Aparecida Menezes Bezerra Comprou no Empório de Ville 28º saiu pro Cláudio Mato Santana Comprou pela internet o aplicativo José Newton Clementino do Nascimento Comprou no Bar Tuta E o 30º giro Saiu pro Samuel Severino da Silva Comprou no ponto de venda Moarcy Guidini Olha só parabéns aos nossos sortudos E agora é hora de validar os nossos ganhadores Com a senhora Naira Oliveira de Bourbon O sorteio de hoje teve total de 35 ganhadores Todos os cupons foram auditados e validados Olha só que maravilha hein E os ganhadores de hoje Os sortudos de hoje Você pode acompanhar através do nosso site Vai lá SãoPauloDasorte.com.br Ou através das nossas redes sociais É isso mesmo E o nosso título é o único de São Paulo Que é vendido e autenticado eletronicamente Aqui ó Nos nossos POS Isso garante a sua participação aqui no sorteio E a premiação da semana que vem tá imperdível né Marcelo Batista Opa tá imperdível Tá imperdível Ó do primeiro ao terceiro prêmio tem 10 mil reais E só no quarto prêmio quanto? 150 mil 150 mil Imperdível Vamos embora São Paulo da sorte São Paulo da sorte Sua felicidade É aqui Estamos aqui no centro da cidade Pra saber o que você faria se ganhasse 150 mil reais no São Paulo da sorte E aí? Viajava pros Estados Unidos agora Eu investiria na minha carreira musical Nossa mudaria a minha vida Eu iria viajar, aproveitar a vida E essa semana no São Paulo da sorte Só no quarto prêmio tem 150 mil reais Do primeiro ao terceiro tem 10 mil reais E mais 30 giros São 195 mil reais em prêmios por apenas 5 reais Comprando este título você pode contribuir para o Child Fund Brasil São Paulo da sorte Sua felicidade é aqui Música 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 Música